Olá, meu nome é Josie. Você já duvidou se algo na sua vida era real ou não? Talvez alguns eventos aconteçam somente na sua cabeça. Você provavelmente está pensando que eu sou louca. Mas não tire conclusões tão precipitadas. Deixe-me contar a minha história primeiro. Então, você entenderá. Minha família sempre foi extremamente rica. Tínhamos um cozinheiro pessoal, um jardineiro pessoal, um segurança pessoal e vários outros funcionários. E não era qualquer funcionário. Era o melhor cozinheiro da Europa, o melhor jardineiro do Brasil e o melhor segurança da China. Meu pai era muito exigente com as pessoas ao seu redor. Naturalmente, ele também escolhia apenas o melhor para mim. Tive os professores mais experientes, um famoso professor de natação e só era amiga de crianças de famílias ricas. Meu pai me ensinou a ter padrões elevados para as pessoas em minha vida. Afinal, eu mereço o melhor. Quando fiz 20 anos, meus pais faleceram. Eu me sentia péssima sem eles. E levei muito tempo para me acostumar a viver sozinha. Depois de algum tempo, a dor passou. E eu voltei a ter um alto padrão de vida. Ah sim, eu era feliz. Eu tinha o melhor emprego. Os melhores amigos da alta sociedade. E também minha melhor amiga, Amber. Que também era de uma família rica. Seus pais eram produtores famosos. Ela passou a infância inteira em sets de filmagem. Eu tinha tudo, menos uma coisa. Eu não conseguia achar um namorado. Não que eu não me interessasse pelos caras. Eu simplesmente nunca conheci alguém que fizesse eu me sentir 100% satisfeita. As coisas nunca iam além do primeiro encontro. Alguns não eram bonitos o suficiente. Outros não eram inteligentes o suficiente. E alguns eram muito egocêntricos. Tentei namorar atores, cientistas, viajantes. Mas nenhum deles era digno de mim. Amber disse que eu era louca. E que não havia caras perfeitos. Mas eu simplesmente não conseguia evitar. Eu não ia me contentar com nada menos do que isso. Um dia, eu estava em casa. Navegando por um site de namoro. Eu não gostava de ninguém. Mas ainda esperava encontrá-lo. O cara perfeito. De repente, percebi um anúncio estranho no site. O anúncio dizia que estavam vendendo namorados perfeitos. A qualidade era garantida. Fiquei surpresa. Isso só podia ser uma piada. Mas decidi clicar no link e um catálogo de caras se abriu. Ah sim, eles eram realmente perfeitos. Mas... Como era isso? Será que eu estava sonhando? Fiquei me perguntando qual era o problema naquilo. Então, escolhi o cara mais perfeito para mim e encomendei. Foi um dinheiro bem gasto. Valeu a pena matar a minha curiosidade. Algumas horas depois, minha campainha tocou. Abri a porta e vi dois entregadores carregando uma grande caixa. Minha curiosidade só aumentou. Abri a caixa no meu quarto e lá estava ele. O namorado perfeito. Ele sorriu e disse que seu nome era Eddie. E que ele era o meu namorado agora. Como isso era possível? Ele era realmente perfeito. Perguntei ao Eddie se ele era um robô. Mas ele só deu uma risada e me disse que era uma pessoa real. Eu acabei descobrindo que havia uma organização que tirava crianças de orfanatos e as criava para serem perfeitas. E ela tinha um nome de fato adequado. Corporação Perfect People. Isso era incrível. Eu não conseguia acreditar na minha sorte. Por outro lado, hoje em dia, você pode comprar o que quiser. Até um namorado perfeito. E eu, mais do que merecia um. O Eddie ficou comigo. Poucos dias depois, descobri que ele não era apenas perfeitamente bonito, mas também inteligente, atencioso e espirituoso. Ele era um excelente cozinheiro, tocava violão e era ótimo com carros. Ele era realmente perfeito. Alguns dias mais tarde, ele conseguiu um emprego e imediatamente assumiu a posição de gerente superior. Comemoramos sua promoção e ele me deu um anel de diamantes. Não que eu precisasse de dinheiro ou presentes caros, mas um cara que conseguisse se sustentar e também mimar sua namorada era um verdadeiro tesouro. Eu estava muito feliz. Desde que o Eddie chegou, parei de falar com a minha amiga Amber. Isso é errado. Então eu a convidei para jantar em um restaurante. Também era uma grande oportunidade de apresentar o meu namorado perfeito para ela. Quando o Eddie e eu chegamos ao restaurante, a Amber já estava esperando na mesa. Ela sorriu para mim, mas por algum motivo, ela nem olhou para o Eddie. Foi estranho. Começamos a conversar e a Amber me perguntou. E aí, você encontrou o cara perfeito? Fiquei muito surpresa e respondi. É ele, bem aqui. O nome dele é Eddie. Ela olhou para mim como se eu fosse louca e gritou. Do que você está falando? Não tem ninguém aí. O que estava acontecendo? Ele estava ali, sentado ao meu lado. Então a Amber disse que eu tinha enlouquecido e inventado um namorado perfeito. Ela se levantou e saiu. Olhei para o Eddie, mas ele sorriu e disse que a Amber só estava com ciúmes de mim. Por isso, ela fingiu não ter visto ele, para me insultar. No dia seguinte, Eddie e eu fomos às compras. Mais uma vez, ele era perfeito. Ele me agradava e me deixava fazer tudo. No entanto, comecei a ter algumas suspeitas. Ele era real mesmo ou era apenas uma invenção da minha imaginação? Eu não conseguia tirar as palavras da Amber da minha cabeça. À noite, decidi me livrar das minhas suspeitas e entrei na internet. Estranhamente, o anúncio dos namorados perfeitos havia sumido. Decidi procurar algo sobre a corporação Perfect People, onde comprei o Eddie. Mas não havia uma única menção sobre essa corporação na internet. Foi tudo muito estranho. Eu comecei a achar que eu estava realmente louca. Alguns dias depois, dei uma festa na minha casa e convidei todos os meus amigos. A Amber veio também. Ela ainda não conseguia ver o Eddie, embora todos os outros estivessem dançando com ele. Talvez, estivesse tudo na minha cabeça. Talvez eu só tenha visto o que eu queria ver. Quando a festa estava no auge, perguntei a Amber. Você realmente não consegue vê-lo? Ela ficou surpresa. Quem? Eu não sei do que você está querendo dizer. O mundo flutuava ao meu redor. Eu disse, Aqui está ele! Eddie! Meu namorado perfeito! Acabei de dançar com ele! Mas a Amber disse, Não tem ninguém ali. Olha, eu tirei uma foto sua dançando. Você estava sozinha! Ela me mostrou a foto no celular. Todo mundo estava naquela foto. Menos o Eddie. Eu me senti tonta. Ele não estava em lugar nenhum e em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu vi o meu Eddie perfeito em todo mundo ao meu redor. Foi um choque. Ele não era real. Ele só existia na minha cabeça. O que tinha de errado comigo? Eu perdi a cabeça. Comecei a desmaiar, mas a Amber me segurou. Quando acordei, a festa já tinha acabado. Não havia ninguém lá. Só o Eddie estava sentado na minha frente e me olhando com tristeza. Senti medo. Por que você está aqui? Você não é real! Eddie respondeu que eu estava tão desesperada por um namorado perfeito que ele apareceu. E agora, ele ficaria comigo para sempre. Eu comecei a gritar e sair correndo pela casa. Mas em todos os lugares que eu ia, ele estava lá. Ele estava me seguindo. O que eu fiz? Eu corri para fora da casa. Eu precisava de ajuda. Tudo o que eu queria fazer era me livrar dele. A única pessoa que me entendeu foi a minha amiga, Amber. Fui até ela à tarde da noite e contei tudo. Eu tinha perdido a cabeça. Pedi ajuda. A Amber me acalmou. Ela disse que poderia me ajudar. Ela conhecia um psiquiatra. No dia seguinte, ela ligou para ele e me levou a uma clínica psiquiátrica particular. É isso. Foi assim que fiquei louca. Eles me colocaram em um pijama e me levaram para um consultório separado. Passei muito tempo conversando com o médico. Ele me perguntou sobre absolutamente tudo e fez vários exames. No tempo livre do tratamento, eu fazia caminhadas em um lindo jardim com outros pacientes. Claro, a companhia deixava muito a desejar. Mas ainda assim, eu estava feliz. Contanto que eu não tivesse que ver o Eddie novamente. Eu tomava alguns remédios que finalmente faziam com que as minhas alucinações desaparecessem. No entanto, tudo tem um custo. Depois que me internei na clínica, eu fui imediatamente demitida do meu emprego. E as pessoas que eu costumava chamar de amigas se voltaram contra mim. Eu perdi a minha vida antiga. Um dia, estávamos sentados assistindo TV depois do almoço. Estava passando uma notícia sobre a alta sociedade. Sorri, tristemente. Eu costumava fazer parte dessa sociedade também. Então, um rosto familiar apareceu na tela. Era minha amiga Amber. Ela estava na abertura de seu filme de estreia, que ela mesma dirigiu. E então, ao lado dela, vi algo que me apavorou. Não podia ser como um fantasma do passado. Era o Eddie. Ele atuou em um dos papéis principais do filme da Amber. E então eu percebi. Ele era apenas um ator pago. Tudo o que aconteceu comigo foi planejado pela minha melhor amiga. Ela contratou um ator para interpretar meu namorado perfeito. Me convenceu de que ele não existia. E me mandou para uma clínica psiquiátrica. Quando a Amber foi entrevistada, ela disse. Esse filme foi baseado em acontecimentos reais da minha vida. Eu já tive uma amiga que tirou de mim a pessoa que eu amava. Eu coloquei toda a minha dor neste filme. E então eu me lembrei. No ano passado, eu havia namorado com um cara que terminou com a filha de um famoso produtor de cinema para ficar comigo. Como eu não adivinhei que era a Amber. Pouco tempo depois, eu terminei com ele. Porque, como sempre, ele não parecia ser bom o suficiente para mim. Mas ele nunca mais voltou para a Amber. Ela deve ter realmente amado ele. Então é isso. Tudo tinha sido uma vingança. A Amber não conseguia me perdoar pelo que fiz. Mais do que isso, ela estava planejando se vingar de mim. E conseguiu. Eu comecei a pular e gritar pela clínica. Dizendo que estava saudável. Que havia sido enganada. Apontei para a tela da TV e tentei convencer a todos de que o Ed era real. Que ele não era uma alucinação. Mas, por alguma razão, eles não acreditaram em mim. Os enfermeiros vieram, me prenderam e me deram um sedativo. Eu estava sendo levada para a enfermaria e consegui ouvir as palavras do meu médico. Ele falava que eu só estava piorando. Que o remédio não estava mais fazendo efeito. E que era hora de tomar medidas drásticas. Eu preciso desesperadamente da sua ajuda. Você tem que me ajudar a provar que o Ed é real. Você também o viu, certo? Inscreva-se no canal e compartilhe a minha história. O que eu fiz para merecer isso? 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 Tchau.